E não é que com a demora do árbitro de vídeo, a Ambev vai fazer uma ação promocional para o jogo Flamengo e Grêmio? Em dois bares, você vai ter relação deles aí no meu blog, clique na descrição desse posto se você tem o link para ele. Vai distribuir cerveja Brahma quando o árbitro de vídeo for fazer a sua consulta ao monitor. Pois é, né? Está virando um circo, um escracha de tanta demora pelo uso de equipamento aqui no Brasil. Lamentável para os árbitros mal treinados ou lamentável para a comissão de arbitragem. Torço para o Gaciba, mas reconheço que o trabalho do árbitro de vídeo não é bom. E ponto positivo pela sacada genial da Ambev. Um abraço, até mais.